Francia! Robert Serri, enviado especial da ONU para a Crimeia, foi retido esta quarta-feira em Sinferopol por homens armados envergando uniformes a que o escoltaram até ao aeroporto de onde partiu para Istambul. A notícia foi avançada pela diplomacia ucraniana e mais tarde confirmada pelo vice-secretário-geral da ONU, Yan Yeliasen, que informou também que Robert Serri se encontra bem. Ainda na capital da Crimeia, manifestantes protestaram contra a presença da Delegação de Organização para a Segurança e Cooperação na Europa de visita à região. A convite do governo ucraniano, observadores de um corpo de segurança pan-europeu deslocaram-se à Crimeia numa tentativa de pôr fim à atenção militar existente.